Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora para a leitura atemporal, para o signo de Capricórnio. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa, vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Capricórnio. Muito lindo. Vamos agora, abertura de portais aqui com o arcano maior. Eita, virou o Eremita aqui para vocês. Eremita. A busca pelo entendimento, pelo autoconhecimento. Mas o Eremita fala muito de maturidade, de se afastar de situações, conexões, pessoas, enfim, que não te fazem bem, né? Quando você encontra, ganha, né? O entendimento aí do que é bom e do que não é para a sua vida, a gente se afasta, né? De tudo. Vocês estão passando por uma grande mudança. Não sei que mudança é essa. Uma grande transformação. Grande mesmo. A bruxa branca. Seja a luz. Ser luz para iluminar não só os seus caminhos, mas iluminar também a vida de outras pessoas. Mas iluminar também a vida de outras pessoas. Vocês passando por uma grande transformação. Fala muito de enxergar a luz, tá? O caminho iluminado que vocês têm que seguir. E ser luz também, né? Iluminar o caminho de outras pessoas. Ser luz. E a mãe terra. Sinta-se amado e confortado. Num período de mudança, de transformações, é normal a gente se sentir desamparado. A gente se sentir desprotegido. E aqui fala de vocês passarem por uma mudança para uma nova fase, né? Para começarem uma nova fase. E aqui é a... Não só a confirmação, mas a certeza de que vocês estão amparados. Guiados. Protegidos. Sinta essa proteção. A caixa divina. Escreva quaisquer preocupações, ansiedades ou desejos num papel. Coloque num recipiente especial, que seria a caixa divina. Entregando assim a questão ao divino e permitindo a sua ajuda. É que existem várias ferramentas, né? Mas essa é uma caixa divina. De escrever as suas intenções, ou o que vocês querem resolver dentro da caixa, com as suas intenções para atrair o que vocês desejam. Lei da atração. Mas aqui fala que os seus relacionamentos, atividades, sempre mudam, né? Com a sua mudança. E à medida que você se torna mais consciente e sensível às energias. Eu sempre conto essa historinha. Vai, vocês passaram, vai, seis meses, um ano atrás. Isso é um exemplo, tá, gente? Tem que falar, assim, bem grifado, né? Em caixa alta. Porque as pessoas tendem a achar que é só pra elas, né? Enfim. Mas é um caso, dois casos. A maioria entende. Vocês passaram, vai, seis meses, um ano atrás. Por uma situação muito difícil. Por uma mudança. Uma transformação. Igual vocês estão passando aqui. E na época, vocês intencionaram. Vocês fizeram lei da atração, né? Pra manifestar, enfim. Aquilo que vocês desejavam na época. Só que o tempo foi passando. Vocês foram evoluindo. Porque a gente nunca é a mesma pessoa que a gente foi ontem. Certo? Nossos planos mudam. Nossas intenções mudam. Nossa consciência, principalmente, muda. E aí a gente sabe o que a gente quer e o que a gente não quer. E aí, eis que aquilo que você atraiu, chega. E vocês falam, ué. Mas eu não quero isso. Não desejei isso. Aí vocês começam a pensar, a analisar. E falam, ó. Eu quis isso. Só que agora eu não quero mais. Então, é a consciência, a responsabilidade pelo que vocês intencionam. Que vocês atraem. Hoje vocês querem uma coisa, mas amanhã não. Então, tenham consciência e responsabilidade naquilo que vocês querem. Pilar de luz. A sua vibração está se elevando. Porque você é oráculo. Você sente. Tem premonições, intuição. E vocês sabem aqui. Elevar o que fazer. Gente, aqui realmente vocês estão elevando bastante a vibração, hein. Brinque, divirta-se, celebre. Não seja tão sério. Para mudar a vibração. Para elevar a vibração. Capricórnio. Vai. Capricórnio que teremos para vocês. Mudança e transformação. Se tiver que se afastar de muita coisa, aí se afasta. E cuidado com o que vocês atraem, tá? Com o que vocês pedem. Oito de paus. Acontecimentos rápidos aqui. Muita comunicação. Pode falar de pequenas viagens. Seis de copas. Rei de copas. E o dependurado, enforcado. Rei de paus. Eita, capricórnio. Oito de copas. E a imperatriz. O mundo. Agora eu entendi por que da grande mudança aqui na vida de vocês. E da grande transformação. Vocês realmente estão se afastando aqui. Nove de ouros. Aqui eu vou ser, assim, realmente direta, tá? Totalmente direta. Três de espadas. E oito de espadas. Vamos lá. Capricórnio. Vocês tomaram a decisão e ponto. Vocês deixam uma situação para trás com alguém. Aqui, o que eu vejo, tá? Vocês podem encaixar numa situação financeira, material profissional, tá? Um trabalho, enfim. Que vocês deixam para trás. Mas aqui está muito mais propenso a ser um relacionamento romântico, tá? Casamento, enfim, o que quer que seja. Alguém com quem você se relacionava. Não vou especificar o tipo de relação, porque eu não sei, mas enfim, casamento, noivado, namoro, enfim. Por quê? Porque eu estava estagnado. Não estava, enfim, não estava mais dando certo. Tá? Vejo muito alto sacrifício aqui, sabe? Quando um se doa e só um ama. Só um recebe. Sabe? Não é recíproco. O relacionamento tem que ser os dois, né? Todo mundo sabe disso. Não um só. Só um se doa, só um se desgasta, só um vive, enfim. E aqui vocês enxergam isso. E quando vocês se dão conta disso, vocês... Como eu vou falar? Tenham determinação, planejam e seguem seu caminho. Deixem essa situação que não dá mais certo e seguem um novo caminho. Vão embora. Seguem um novo. É muito rápido aqui esse acontecimento. Isso que vocês vão fazer, ou vocês já fizeram, né? Muito rápido. Sabe aquele start de quando você... Desse jeito, quando vocês acordam para a situação e vocês falam, o que eu estou fazendo? E aqui, a imperatriz. Fala da fase que acabou. E a nova fase que inicia. Fala do seu empoderamento. Do novo ciclo. E agora, mais abundante. Mais feliz. Ó. Vocês encerram. E aqui, para muita gente, não é um ciclo, né? Um relacionamento rápido. Foi algo longo. E vocês finalizam aqui, ó. Ela está passando. É um portal. Aqui é uma serpente, tá? De cura. E onde vocês encerram esse ciclo e começa uma nova história. Uma vida nova. Mas isso, esse encerramento de ciclo e esse ciclo novo, essa vida nova, essa história nova, traz para você uma cura e uma transformação muito grandes. Por isso que vocês elevam sua vibração aqui. Porque vocês saem da estagnação e começam realmente uma vida nova. Totalmente diferentes aqui. Vocês se transformam, como eu vou falar, a um nível muito grande. Nove de ouros, independência. Realizações. E o nove de ouros fala de solteiro ou solteira, tá? Então, vocês realmente deixam o relacionamento aqui. E seguem um novo caminho. Vem um novo ciclo. E agora aqui, ó. Vocês se libertam. Tá vendo? Ela está gritando aqui, como se fosse de alívio. De tudo que te trouxe sofrimento. Mágoa, ressentimento, dores. E vocês começam a sua cura. Sua transformação aqui. Por isso de se sentir acolhido. E as... Ai, gente, eu nem tinha reparado, gente. Ai, é tão lindo. Olhem essas duas cartas. São Gaia. A Mãe Terra. Não é lindo, gente? É a Mãe Terra aqui. Ai, que lindo, Capricórnio. Lindo demais. Isso te traz cura. Como eu falei, vocês encerram o ciclo. E esse ciclo novo, essa história nova, traz cura. Vocês se libertam aqui dessas amarras. Do que te limitava. Acontecimentos rápidos, muita comunicação, pequenas viagens. Se defenda aqui, se proteja até energeticamente, tá? Por conta dos desgastes aqui. E o mago, vocês recomeçam, cocriam e manifestam aquilo que vocês querem. O desapego de muita coisa. E aqui, vocês tendo equilíbrio emocional, paz, recuperando o seu amor próprio. Capricórnio. Senhor, hein? Que quanta atitude. Realmente, aqui é um novo ciclo pra vocês. Ciclo não, uma nova vida, né? Ó, o caixão. Acabou. E agora, vocês renascem. É a transformação, ó. Desgaste, muito cansaço. Emocional, né, gente? Vocês estão exauridos. Ó. Esse relacionamento realmente sugou vocês. O sol. Um novo ciclo. Né? O desfecho e um novo ciclo. As coisas sendo reveladas. Fala de contratos, documentos. Ó. Referente, muito referente a dinheiro, não sei. Bens materiais. Mas aqui fala de segurança, tá? O cigano. A torre. E a cigana. A torre, aqui no cigano, ela não fala de ruptura, tá? Mas aqui eu vejo, porque no cigano, ela sempre fala de sair, né? Da torre, de sair das preocupações, da ansiedade. Fala da espiritualidade agindo. E a torre do tarô, ela fala da espiritualidade agindo, né? O dedo de Deus que age na ruptura aqui. Entre duas pessoas. E a carta. Tá a carta. Que fala de mensagens, de revelações, de coisas chegando rápidas na sua vida. E fala de documentos, contratos, papéis. Então aqui, olha. Pode ser, né? Que esse relacionamento... Pode ser não. Esse relacionamento demorou, né? Pra acabar, enfim. Mas agora vem tudo muito rápido. As coisas se resolvem muito rápidas. E aqui vocês adquiriram consciência e maturidade suficiente pra encerrar isso, acabar com isso. E começar uma nova história, uma vida nova. Capricórnio. Eu espero que tenha feito sentido e que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão.